E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte, mano, mais um vídeo de The Last Day, mano, Last On Day, caramba, agora esqueci o nome do jogo. Mas enfim, eu sempre esqueço o nome do jogo. E é o seguinte galera, voltando aqui, hoje eu vou dar dicas de como fazer com o seu acampamento aí, tá ligado? Muita gente tem essa dúvida e etc. E hoje eu vou passar essas dicas aí, espero que sejam bastante úteis. Galera, seguinte, eu acho que vocês já descobriram que tanto o chão como as paredes você pode upar, né? Ele requer uma quantidade X de recursos, mas você pode upar. No caso aqui, ó, eu tenho o chão aqui já level 3, tá? Que é o level máximo, aparentemente, porque eu precisava colocar o tanque. Então eu só fiz só nessa região. E agora eu vou para as paredes. As paredes o level máximo é level 3 também. Então minha parede boa parte tá no level 2, entendeu? E outras no level 1. Aí você pergunta, mas isso é o que vai garantir a segurança no caso de hordas de zumbi? E eu te respondo que não, galera. Não é isso que garante. Existe outra coisa que vai garantir aí sua proteção contra hordas e intrujões que vierem a curiar seu acampamento. Que o que é? São os espinhos aqui, essas trepes aqui, ó, que você faz. Entendeu? Isso daqui, para você ter uma ideia, eu coloquei e eu tô a umas 3, 4 hordas de zumbi sem sofrer nenhuma consequência aqui no meu acampamento. Ele tá bonitinho, eu não tenho que ficar tendo retrabalho nenhum, entendeu? Por causa dessas trepes aqui. E outra coisa interessante, que ninguém consegue chegar perto. Se você chegar perto, você já sofre dano, tá? Até eu mesmo. Então por isso que eu coloquei esse espaçamentozinho, tá, galera? Exceto aqui, porque eu vou explicar uma coisa pra vocês. Se vocês estão dentro do acampamento e tipo, ah, eu tenho um baú aqui, eu preciso vir aqui, ó, e eu encosto e eu sofro dano, entendeu? Isso talvez seja até um bugzinho do jogo, tá? Mas aí por isso que eu coloquei um quadradinho de espaçamento. Porque no restante, ó, posso trafegar normalmente e não sofro dano algum, tá? E agora eu tô lutando aí pra upar agora meus muros. Porque aí eu posso upar meus muros tranquilamente. Que sei que não vou ser pego por nenhuma horda de zumbi. Que nem eu tinha essa parte aqui dos meus muros, antes de eu colocar essas trepes. Tava level 2. Essas partes aqui, vem uma horda de zumbi, devastou tudo. Eu tive que começar do zero. Então, tipo assim, é muito retrabalho se você não se precaver usando essas trepes, tá, galera? E essas trepes, elas não são difíceis, tá, de conseguir, ó. Você desbloqueia aqui, eu acho que no level 30 e pouco, tá? Então você só precisa de 10 madeiras, 5 cordas e 2 metais. Então é muito fácil de fazer, galera. É muito fácil, não é à toa que eu já preenchi meu acampamento. Eu só não preenchi aqui, ó, esse lado aqui, porque não dá, ó. Tem uma delimitação. Então aqui vai ficar protegido somente por muro, tá? Mas mesmo assim, galera, o meu muro desse lado, como vocês podem ver, foi o primeiro lado que eu coloquei level 2. Justamente de forma estratégica, pensando nisso. Porque pra você quebrar um muro, tanto level 1 quanto level 2, mas é mais prevendo hordas de zumbi. Você precisa de C4, galera, C4. Mas pra você fazer C4, você precisa do level 88 e um monte de recursos. E eu acho que ninguém no jogo ainda tem o level 88. Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo que sua casa não vai ser invadida por questões de intrujões, tá? Aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco de pedra. Entendeu? Um pouquinho de pedra. Deixa eu me lembrar como faz esse. E um pouquinho de madeira. Essa madeira aqui é pra outra coisa. Deixa eu pegar aqui, ó. Ih, eu acho que eu não tenho madeira suficiente. Vou ter que pegar madeira que eu já gastei toda a minha madeira. Deixa eu ver se tem por aqui. Opa. Pra cá. Ih, não vou ter madeira suficiente. Ah, que trágico. Eu ia upar um pouquinho aqui. Mas, no caso, não vai dar. Deixa eu guardar aqui novamente. E eu tenho agonia a essas coisas aqui mal organizadas. Corda é aqui, tá? Corda é aqui. Assim como o paninho e tal. Eu tenho essa mania de organização, tá, galera? Deixa eu já comer aqui. Então, beleza. Então, é isso, galera. É assim que você vai proteger seu acampamento. Se protegendo com essas trepes, aí você fica à vontade aqui, ó. Pra upar o chão, as paredes. E lembrando, ó. Deixa um espaçamento. Porque se você deixar muito próximo, ó. Você sofre dano, entendeu? Eu deixei aqui próximo estrategicamente. Pra as pessoas não invadirem esse corredorzinho aqui, ó. Porque se elas invadissem esse corredorzinho, traria um perigo. Então, eu selei toda a borda do meu acampamento com essa trepe, tá? Galera. Então, assim, eu fico bem seguro. Exceto aqui. Mas, conforme o tempo, eu vou mudar. E tá faltando uma aqui. Tá faltando uma aqui. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo fazer. Deixa eu me lembrar. Eu sempre esqueço quais ingredientes precisa. Eu acho que eu vou precisar da madeira. E eu não tenho mais madeira. Eu já usei toda a minha madeira. Eu precisaria de, pelo menos, 10 de madeira. E eu não vou ter essa madeira. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, não vai ter essa madeira. É, então, galera. Eu vou pegar uns recursos, tá? Mas é isso. Então, você faz isso. Ah, e outra dica essencial. Você tá vendo que aqui, ó. Eu não cobri o chão totalmente. Justamente pra colocar essas coisas aqui. Porque essas coisas só podem ser colocadas na grama, tá, galera? Então, eu fiz assim, ó. E aí, o que eu consigo? Eu consigo trazer todos os meus equipamentos pra dentro do acampamento e manter seguro. Porque se fica aqui fora, ele fica exposto. Que nem o poço aqui de água, né? Que nem esse postinho de água. E minha plantação de cenoura aqui. Ambos estavam lá dentro, tá? Mas como eu tive que colocar o tanque, eu acabei jogando eles pra fora, tá? Meramente por causa do tanque que eu tô montando aqui. Falta coisa pra caramba aqui pra montar esse tanque. E a moto aqui nem tanto, mas esses itens aqui são muito difíceis de conseguir, galera. Aqui só falta uma roda. Esse motor que é muito difícil. E esses daqui, ó. Eu tenho um escapamento e tal. O resto tá tudo okzito, tá? Então, galera. Essas são as dicas que eu queria trazer pra vocês hoje. Se vocês curtiram e querem mais dicas, meu. Que eu tenho um monte de dicas aí pra trazer pra vocês. Não se esqueçam de avaliar, deixando o gostei, comentar, entendeu? E fortalecer aí o canal. Inscrevendo-se e deixando aquele forte gostei. Tá ligado? E se você não é inscrito, que nem eu disse, inscreva-se e ative o sino. Demorou? Mas é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Eu fui. Fui.